Música Ao lado do dia no pé, dessa grande figura conhecida em Marechal Cândido Rondon e toda a região, com destaque nacional e internacional dentro do agronegócio. Como é que está a colheita, a safra 2021? Olha, Marco, está muito boa, viu? Está, está, inicialmente nós esperávamos até colher um pouco mais, né? Mas em questões climáticas e pandemia eu nem diria que interferisse dentro da safra, né? Mas não é esperado tão acima do que nós esperávamos, né? Nós esperávamos mais e está diminuindo. Dia a dia está diminuindo agora o rendimento alqueiro, por hectare e tal, né? Mas o soja está muito bom, viu? Estamos felizes, contentes, eu com meus filhos e em geral a gente só escuta gente alegria, a tristeza só acontece para quem fez aqueles contratos, onde é que me pegou também e pegou meio geralzão assim, né? Então isso é um dos pontos que mais machucou o agropecuarista hoje, questão soja então, né? Foi uma surpresa assim desagradável a todos, né? Mas isso feito há três, quatro, cinco meses atrás, né? Ninguém esperava essa. E nesse sentido nós dançamos todos juntos, né? Das áreas já colhidas, tem uma noção de média? Qual região de Marechal Cândido muda para colher mais, qual colheu menos? Eu acredito que dentro da nossa região mesmo, sentido Três Passos, Linha Mato Grosso, Quatro Pontes, nessas regiões é o que mais está rendendo. Pelo que a gente observa e percebe isso dentro do desqueragamento, tanto na Agrícola como na Copagril, a gente percebe isso que tem umas regiões onde produz mais e outras bem menos, né? Inclusive de ontem para cá o rendimento despencou bastante, né? Então a gente escuta pessoas falar até de 100 sacas por alquire, né? Inicialmente nós comecemos com 150, 158, 140 e assim está diminuindo. Hoje nós estamos com 130 ainda satisfeitos, né? Porque o preço é espetacular, né? A colhideira sai, uma hora em seguida já sai a plantadeira junto, né? Estamos arriscando a safrinha, nós não temos outra opção. Nós teríamos trigo, mas o trigo está a um preço de milho. E o milho tem um preço de ouro, está aí beirando os 80 reais o saco. Um absurdo de carro, né? Mas para nós é ótimo, é para mim então, para mim, para todos, para que tem, né? Poucos que têm milho. E eu sou infelizário que sempre planto milho de verão. Tenho também, vou começar a colher a partir de domingo. E está muito bonito, muito bom, né? Então, tem uma certa disputa em cima do milho. Até mais do que em cima do soja, né? Então, é praticamente um leilão que a gente vai poder fazer em cima do milho, né? É uma coisa assim, totalmente fora de uma realidade que nós estamos passando a questão milho hoje, né? E o soja, já que nem eu falei, assim, a única surpresa desagradável foi os contratos. Eno, você é um produtor de bastante sucesso e a gente sempre destaca isso. baseado, fundamentado na família, que está toda aí trabalhando? Toda a família, olha, já tem até neto ali, ó. Já pega planta, já colhe também, né? Então, o primeiro neto meu já está aí disputando algum ponto onde é que é necessário. Tanto na plantadeira, tanto na colhideira. É, tem outros itens aí que a gente tem. Caminhão ainda não, porque ainda é de menor, né? Isso fica para o meu lombo, assim, né? O único que é, as outras coisas já tem tudo ar-condicionado, mas eu ainda não. Fico com meus caminhões velhinhos ali, né? Mas é assim mesmo, né? E o mais velho, que nem no meu caso, assim, fica com o que é mais fácil, entre aspas, né? Mas o que mais sofre é eu mesmo, né? No calorão aí, né? Poeira. Eno, satisfeito, feliz com a safra? Olha, muito. Nossa, não tem como não ser feliz. Eu já sou uma pessoa feliz, né? Agora, com esses preços aí, explodindo, acima da média, acima de tudo, com qualquer outro item que nós poderíamos citar, né? Então, acho que o soja e o milho hoje é destaque a nível de mundo, né? Então, não tem como não ser feliz, nós, junto com essa euforia, né? Tomara que persista esses preços, né? E que nós semos cada vez mais felizes, né? Eu, minha família e todos, no geral, eu quero que todo mundo vai bem, né? E principalmente você, da Difusora, que sempre nós temos essa ligação tão bacana, tão feliz. Então, vocês sejam felizes também com nós, que eu também fico feliz com vocês, tá bom? Eno, uma pergunta agora que todo mundo quer saber. Eno, Pedro e família, deixa o grão estocado ou vai vender para aproveitar o preço? Qual que é o conselho para quem está começando agora? Ai, ai, a primeira fatia foi para os contratos, né? Então, essa foi a mais dolorida, né? Mas, acabando isso, uma fatia foi hoje para o pau mesmo, porque é quase irresistível você não conseguir consertar alguns compromissos, zerar as contas e em seguida dá para até dar uma freadinha ainda, porque parece que vem mais coisa ainda, né? Mas não é muita coisa não, mas não quero aconselhar que cada um faça o que quer, né? Mas eu, particularmente assim, cumpri os contratos, cumpri os pepinos todos no geral e acabou. Então, eu, de minha parte, estou livre. Eu, minha família, falo eu, né? Mas é a família toda, né? Então, feliz a todos, parabéns a todos, né? A safra não é aquela coisa, mas o preço explodiu, né? Então, somos felizes assim, do jeito que está. Mais uma curiosidade, que muita gente não sabe, porque quando a colheita começa, não tem hora para começar e nem para acabar, né, Eno? A gente está gravando aqui perto do meio-dia, eu e o Maguinho, só uma lua. E o almoço, como é que fica, Eno? Eu já falo há dias, só na base da marmita, viu? Não vem mais bisteca, não tem mais churasqueira, isso tudo vai acontecer daqui uns dias a mais, né? Mas nós temos uma semana ainda de colheita assim, daí acaba tudo, para e daí dá para curtir de uma maneira diferente, com os amigos e com a família, com todo cuidado e tal, né? Mas que cada um curta também e usufrua dessa safra, alguma coisa para si, né? Não só pensando nas empresas, empresas, pagar, pagar, pagar. Pague para si mesmo alguma coisa, vai comer uma coisa boa, toma um choppinho, uma cervejinha, uma refrigerante, agrada a esposa, os filhos, netos e tal. Tem que ter uma reservinha, um caixinha, que nem eu sempre venho e falo, né? Muito obrigado, Eno perde essa figura, grande nome do agronegócio brasileiro. Obrigado, Eno perde essa figura, grande nome do agronegócio brasileiro.